Não Eu não aceito essa indisciplina Acho que você não me entendeu Meus meninos são O que você teceu Em resistência ao mundo que Deus deu E eu não aceito não, não Eu não aceito essa indisciplina Acho que você não me entendeu Meus meninos são O que você teceu Em resistência ao mundo que Deus deu E o Michel Temer to sabe não tem moral Reforma da Previdência vai pegar geral Vai pegar geral Vai pegar geral Obrigado!